SBT News no Digitalks 2023, agora para falar com você que é um estudioso, promove artigos ou realmente precisa pesquisar e é lógico que hoje em dia a digitalização também está ajudando nisso. A gente vai conversar agora com a Gisele Ramos, que é a CEO da Minha Biblioteca. Bem-vinda! Obrigada! Esse portal Minha Biblioteca já existe há algum tempo para ajudar quem está fazendo uma pesquisa científica, por exemplo? Ele existe há 12 anos. Ele começou pequenininho, com poucas editoras? Conta pra gente! Ele começou com 3 editoras, já tinham vários selos, mas só 3 editoras e aí com o passar dos anos a gente foi absorvendo outras editoras dentro do catálogo. Então hoje a gente está falando de mais de 12 mil livros num lugar só. Mas essa tua ideia surgiu justamente porque a digitalização estava ocorrendo, percebeu que as pessoas talvez estariam migrando já para livros não físicos, imagino que isso. Sim, desde o tempo que você estudou na faculdade que eu estudei, a gente entrava na fila da biblioteca, hoje a gente chorocava o livro, não é? Então a ideia dessas editoras foi se unir primeiro, se juntaram e falaram, poxa, se a gente abrir um negócio em que a gente possa ter todas as editoras juntos e ter o acesso mais fácil para o aluno. Então se a gente estivesse estudando hoje, aí não tinha essa de entrar na fila, você já entra digital, está dentro de casa lendo o seu livro. E até para a editora, então acredito que vale a pena, não só por ela estar unindo ali num canal que ele é já especializado, mas até porque a gente acaba acessando então o livro pela editora. Exato. E não mais nesse empréstimo ou até fazendo fotocópia. Não, nada de fotocópia, pelo amor de Deus. Sem fotocópia. O aluno está lendo o material original, da última edição inclusive, então ele está lendo o material mais novo, de uma forma mais rápida, tudo muito mais simples digital. E assim como vários negócios, a pandemia foi que tracionou, né? Com certeza. Porque deixou muita gente em casa, até bibliotecas inclusive fechadas, as físicas. E com o acesso à minha biblioteca, as pessoas conseguiriam ter o acesso aos livros, né? Então ela não precisava ir até a universidade para acessar o livro. Então foi uma super ponte, uma super ajuda que deu a entrada da minha biblioteca dentro de todas as universidades, né? E aí vocês estão hoje dominando o mercado. Sim, a gente tem mais de 5 milhões de leitores dentro da minha biblioteca. Várias universidades. Mais 70% do mercado. Quantas editoras hoje? A gente tem 16 editoras. E quanto mais melhor, né? Até porque aí agora, com dados, está sendo muito falado sobre isso aqui nesse evento inclusive, né? Vocês vão evoluir aí para essa situação, para quem sabe cruzar a informação, me oferecer um outro livro que eu talvez não conhecia. Exatamente. Essa é a ideia. E além disso, ajudar mais o leitor a ajudar ele a absorver, a entender se ele está absorvendo aquele conteúdo. E que parte do livro ele está absorvendo? Qual é a parte do livro que mais importa? Qual é o tipo de conhecimento que ele está de fato consumindo? Então esses são os próximos passos para a minha biblioteca. Sucesso então na empreitada. Obrigada. E também aqui no evento Bons Negócios. Obrigada. Esse é o D-Talks no SBT News.